O Candidato 9 está no palco. Olha, esse é o Laerte, é o novo professor de vocês. Coloca a sua viola no outro esquerdo. Não, no outro esquerdo. Eu não sabia que eu tinha vindo dar aula pra bicho aqui, não. Pô, aquilo lá é uma panela de pressão, você não faz ideia. Agora tem um menino aqui, impressionante. Quando ele começa a tocar, você não consegue olhar pra mais nada, sabe? Tipo alguém que eu conheço. Eu quero meu filho longe disso. Isso é um pentagrama? Isso é uma clave do sol. Leva com você o violino. E aí, mano, beleza? Preciso ficar uma ideia contigo. Seja bem-vindo, professor. Mês que vem, aniversário da minha filha. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Olha a boca. Tô precisando de um alaparado contigo. É um quarto bom. Uma comunidade com a polícia nos últimos dois meses. Eu conheço o garoto, não. Mas aqui... Já era? Você tá nem aí pra ninguém. Você tem muito talento, Samuel. A gente vai dar um jeito nisso. Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. Legenda Adriana Zanotto